Ok, quarto ano. Hello, class. Good afternoon. Que tenhamos um restinho de tarde maravilhoso, de estudos. Nossa semana está quase acabando, findando, né? Amanhã é sexta-feira. Hoje é dia 17 de setembro. Quinta-feira, Thursday. Bom, quem viu lá no e-mail do Positivo On, né? A tia não colocou a pochila, porque nós finalizamos a nossa pochila, mas a tia colocou uma tarefa, falou o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Bom, antes da gente começar o assunto, de fato, da aula, né? Eu quero fazer aqui com vocês uma revisão rapidamente. Rapidamente. Uma revisão rápida, pra gente iniciar o assunto novo, o conteúdo novo. Bom, aqui eu tenho quatro imagens, né? E eu quero que vocês me falem aí qual que nós vamos usar. se eu vou usar he's ou se eu vou usar she's para as determinadas imagens. Aqui na primeira imagem, nós estamos vendo quem, pessoal? Na primeira imagem. Rapunzel. Quem? Rapunzel. Seed. Ah, na letra A. Na letra A, estamos vendo quem? Seed. Seed, ok. Seed. Who is he? Quem é ele? Quem? Who is he? Aí eu uso he's ou she's? He's. He's. He's, ok. Eu vou pedir pra quem falar, fala e fecha o microfone. Não pode deixar o microfone aberto, porque atrapalha. Tem gente com o microfone, porque o mexido que dá aí no microfone, o chiado, né? Parece. Então, para o Seed, he is. Beleza. O que passa? Letter B. Nós estamos vendo quem na letra B? Merida. 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 O que é isso, Chi? O que é ela? Merida. She is. She is. Qual que é o nome dela? She is. She is. Merida. Merida. Merida, ok. Agora, Lennart C. Só um minutinho. Tia, eu estou ouvindo. Só um minutinho. Só um momento, por favor. Eu vou pedir pra vocês, pra fechar o microfone, Esté, Davi. Lá na letra C, agora, who is he? Quem é ele? Quando nós olhamos aqui, ele é quem? Who is he? He is. Tá, mas he is quem? Ele é? He is. Poo. He is who. O nome dele não é he is. O nome dele é Poo. Poo. Agora, who is she? She is Rapunzel. Yes. Rapunzel. She is Rapunzel. Agora, pessoal, fecha o microfone de vocês, por favor. Miguel, pode fechar. Bom, nós estamos vendo aqui quatro frases, ó. He is it. She is Merida. He is who. She is Rapunzel. Então, nós revisamos aqui o uso de he e o uso de she. Sim, em que página você está? Como? Tem alguém que entrou agora? Você está? Revisão, Lavinia. Lavinia, nós estamos revisando, tá bom? Vamos lá, voltando. Então, nós usamos he para menino, para ele, e she para ela. Então, nós usamos essas expressões nas aulas anteriores, ok? Então, por isso que a tia trouxe esta imagem, essas quatro imagens, para a gente revisar. Então, se eu quero falar, ele é o Sid, eu falo, he is Sid. Se eu quero falar, ela é Rapunzel, she is Rapunzel. Se eu quero falar, Merida, she is Merida. Se eu quero falar, né, no masculino, he is Paul, ok? Agora, nós vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade. Agora, quem viu o planejamento lá, quem assistiu o planejamento, viu que a tia Cris, por gentileza, deixa o microfone fechado, quatro ano, viu que a tia Cris falou sobre planer. Teve gente que já falou assim, tio, o que que é isso? E a tia escreveu lá no e-mail. Eu escrevi bem assim, tarefa de casa, produzir um plane, aí eu coloquei, a atividade será explicada na live pela professora, tá bom? Todas as vezes que a tia enviar um e-mail, eu vou pedir ao quarto ano para ler com muita atenção, tá? A tia vai explicar. Bom, aqui fala bem assim, quem faz planejamento? Eu gostaria que um aluno do quarto ano abrisse o microfone e falasse aqui para a gente, quem é que faz planejamento? Será que é só adulto? Será que é só criança? Será que é só adolescente? Será que é jovem? Será que é só idoso? Quem é que faz planejamento? Tia. Pode falar. Eu faço. Ah, legal, mas quem é que faz planejamento? Só você? Explica mais para a gente. Fala, Márcia. Todas as pessoas estão falando de planejamento. A tia não está ouvindo, Estela. Ô, tia, você repete que eu planejamento porque eu entrei aqui... Só um momentinho, João Paulo, que a tia nem falou ainda o que é, tá bom? Acompanhe aí. Ah, eu não sei o que faz planejamento. É, porque o meu microfone estava travando. Ele não estava querendo fechar. Quando o Pedro não faz o planejamento? Ah, olha só. Eu vou pedir para Estela fechar o microfone. Quem está com o microfone aberto, fecha aí para a gente. Eu vou pedir, eu vou escolher. Aqui, Pedro, abre seu microfone. Estela, fecha seu microfone com certeza. Murilo, fecha o microfone com certeza. Eu não entendi o que é para fazer. Tia, eu não entendi o que é para fazer. Só um minutinho que a tia vai explicar. Só que eu estou tendo uma dificuldade neste momento, porque o quarto ano não está entendendo, porque está toda hora abrindo o microfone. Tá bom? Então, hoje está um pouquinho complicado, não é? Vocês não acham? Mas é porque vocês, ó, não estão... É o computador que não está legal, mas acontece. Não precisa abrir o microfone para dizer. Então, acompanha onde você está, para você prestar atenção e não atrapalhar o raciocínio da turma. Tá bom? Pedro Van de Kock, abre seu microfone por gentileza. Pedro? Oi? Pedro, então, você abriu o microfone. Pedro, diz para a gente aqui, na sua casa, você ajuda na sua casa em alguma coisa? Em fazer alguma tarefa? O quê? Sim. Eu ajudo a cozinhar. Mas o quê? Estender roupa. Estender roupa. Beleza. Você tem agenda aí na sua casa? Agenda escolar? Tem. Tem, né? Você faz algum curso? Eu coloco no número das lives. Ah, beleza. E você faz algum curso? Tipo, curso, sei lá, algum treino, um jogo, alguma coisa? Faço. Você faz curso de quê? Eu estou fazendo sete cursos de desenho. Ah, legal. Ah, então, Pedro, pessoal, ele falou um pouquinho do planejamento semanal dele. Tia, o que é planejamento? É uma organização. Você planeja, você organiza o que você irá fazer posteriormente, ou seja, no futuro. Por exemplo, o planejamento, nós fazemos sempre antes de acontecer, igual a Tia Cris. A Tia Cris, ela faz um planejamento semanal das aulas que eu vou dar na escola que eu trabalho de manhã, das aulas que eu vou dar aqui no colégio, né? No colégio Castro Alves, que eu vou passar para vocês, eu preparo os slides, eu preparo o que eu vou dizer para vocês, a atividade que nós faremos juntos. Isso, o que é planejar? Planejar é você organizar o que você irá fazer para que dê certo, para que faça legal, para você organizar o tempo, né? Às vezes, não dá tudo num tempo. Então, você planeja. E tem gente que ajuda, que é uma tarefa de casa, fazer planejamento ou ajudar em casa. Então, nessa aula e nas próximas aulas, nós vamos falar de planer. Planer quer dizer planejar. Aí tem gente que fala weekly planer, né? Que é o planejamento da semana. Aqui na minha tela, nós estamos vendo o planejamento da semana. Ó, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então, aqui, pessoal, mostra o planejamento de segunda até o domingo. Na segunda-feira, ó, Monday. Monday. O que essa pessoa faz, Pedro? Pedro Van de Kock, pode continuar falando. 8 a.m. de manhã, 8 da manhã, faz o quê? Vai para a escola? Aqui não, leia aqui para a gente, Pedro, ó. Estou passando o mouse. O que essa pessoa faz? Não sei. Aqui, você não consegue, você está vendo a minha... A minha... Deixa eu usar aqui meu lápis. Você está vendo que eu estou circulando? Uhum. Yoga class. Aula de yoga, né? E depois? 2 p.m. 2 p.m. Quer dizer, as duas da tarde... Ó, Lisa's birthday cake. Olha aqui o que é Lisa's birthday cake. As duas da tarde. Tem o aniversário. Exatamente. Tem o aniversário. E depois vai ao shopping essa pessoa, né? Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Ó, na terça-feira, Tuesday. Pessoal que está levantando a mão, a tia ainda não vai dar a palavra, que a tia está explicando. Então, quem está levantando a mãozinha aí, pode deixar o mouse quietinho, não mexe. É para prestar atenção. Bom? Tuesday, que é a terça-feira. Essa pessoa, ó, 3 horas. Faz alguma coisa. Depois, vai ao dentista. Ó, Wednesday, novamente tem na quarta-feira. Tem aula de yoga. Depois, tem, ó, o vôleibol. E na Thursday, na quinta-feira. Ó, dinner, janta com alguém, com o Johnson's. Lucas Cake, que faz o bolo. Friday, na sexta. É o casamento de alguém. Preparar o bolo de casamento de alguém. Né? Da Maria. E depois, 6 p.m. Né? Que é movie and pizza. Ah, filme pizza. E depois, Saturday. Essa pessoa aqui, ela faz bolo, né? Ela planeja, ó. Ela faz bolos. Aí, aqui, ó, no sábado, laundry, lavar roupa, clean the halls, limpar a casa. E, ó, Sunday, no domingo, livre. Livre estou, né? Ah, free, ó. Livre para descansar, passear, estar com a família. Então, essa pessoa aqui, faz um planejamento, que tem uma loja de bolos, que faz bolos para casamento e faz bolos para aniversário. E nós vimos que, ó, de segunda até domingo, ela planejou tudo nos horários. Isso que é planer. Planer é planejar. Não sei se vocês já viram, mas é, nas papelarias já vende bloquinho de planer. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, vocês podem olhar na internet segura, no Google, e digitar planer em inglês, igual está aqui, ó. Lá no Google Imagens, vai aparecer vários modelos, né? E quem vai à papelaria, dá uma olhada que tem planer, né? Já prontinho, o bloquinho, a agenda de planer. Quem se interessar, né? Os pais tiverem oportunidade, é legal, porque você planeja, né? Você pode destacar por no guarda-roupa, que tem ali os dias da semana, e o que você vai fazer? E você coloca. O plane nada mais é do que a nossa agenda de planejamento, né? Então, nós vamos planejar as semanas de aulas do quarto ano. Antes, quem leu lá no e-mail, na segunda-feira, como toda segunda-feira, a tia, eu envio e-mail. Tem gente que eu percebi que não olhou, né? Não deixem de olhar. Toda segunda-feira, a tia envio planejamento. Eu envio o planejamento da tia Cris, que é o nosso planejamento. Do meu, ou vocês, do quarto ano. A tia coloca o que nós vamos fazer na nossa live, na nossa aula. Aí, a tia colocou também que vocês estivessem com a agenda de vocês, de aulas, do horário de lives. Então, vocês vão me ajudar agora. Nós vamos fazer um planejamento. Este planejamento aqui, ele está todo enfeitado. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday, Saturday, é o sábado. Vocês estudam no sábado, pessoal? Yes or no? Não. Não, então sábado aqui nós já vamos colocar free. Não precisa escrever nada, tá? Põe free, livre. Livre estou, let it go, né? Então, vamos lá. Mas, tia, é pra fazer, é pra copiar? É pra fazer? Acabei de dizer que não é para copiar, tá bom? A tia acabou de falar isso. Vamos lá novamente. Prestem atenção. Vocês vão pegar a agenda de lives de vocês, do horário das lives. Então, nós vamos fazer hoje o planner do horário de lives. Então, vocês vão pegar aí, por gentileza, peguem aí a agenda. Monday, Monday é qual dia da semana mesmo? Qual dia da semana? Segunda. Segunda? Então, na segunda, vocês têm lives de quais disciplinas? Vamos fazer o planner. Português, português, outra vez. Língua portuguesa. Uma só. Espera aí. Língua portuguesa. Umas três horas. Português, português, português. Não, eu não consigo ouvir. Quarto ano, por gentileza. Fecha o microfone. Não consegui ouvir nada. Se você está vendo, ouvindo que o seu colega está falando, não há por que você também falar junto, porque a tia não consegue ouvir. Então, eu vou pedir uma menina que começou a falar aí, que nem apareceu o nome para mim. Ana Júlia, abre o microfone e fala, por gentileza. Às 13 horas, língua portuguesa. Só um minutinho, Ana. Às 13 horas, língua... Opa! Língua portuguesa. Beleza. Vamos lá. Depois, Ana. É, nas 14 horas, tem língua portuguesa de novo. Uhum. 13 e 14. Então, a tia vai colocar aqui. Às 13 horas... Ah, não dá mais. 14 horas. Beleza. Agora... Agora... Continua. Pode? E nas 15 horas, tem geografia. Geografia. Beleza. Pode continuar. 14 e 12. Tia, você colocou... Tia, você colocou duas horas. Ah, não. Das 15 horas. É, tia. Ah, só um minuto. Peraí. Tia, desculpa, então, mas... Onde é que eu ia para anotar isso? 15 horas é geografia. É. Beleza. Agora, vamos lá. Qual que é o outro horário, Ana Júlia? Fala para a gente. É... Da segunda-feira é só. Beleza. Então, Ana Júlia nos ajudou a fazer o quê? Lá na segunda-feira. Não, a tia. Tem filosofia. Tem filosofia, tia. Tem filosofia. É, tia, filosofia. Que horário? Tem filosofia. Quatro horas. 16 horas. 16 horas. 16. Só um minutinho. Calma, gente. Deixa a Ana Júlia respirar aí. Só um minuto. Agulha texa, Ana Júlia. Beleza. Então, Ana Júlia nos ajudou a planejar. Aí, as lives, né? Do dia Monday, né? Monday, da segunda-feira. Agora, eu vou pedir... Eu quero, tia. Fecha, por gentileza, o microfone. Murilo, abre seu microfone, Murilo. E faça comigo o Planner Tuesday, da terça-feira. Fala para mim as lives de terça. Somente o Murilo. É, às 13 horas é história. Ok, Murilo. Às 14 e 15 horas, a matemática. Peraí, 14 e 15 horas. Matemática. Beleza. E... Às 15 horas... Não, você falou das 14 e 15 horas aqui? Não tem mais nada. É, às 14 horas, tia. Não tem mais nada. Só um minuto. Murilo, repete, por favor. Que a tia não conseguiu entender, porque continua a gente falando junto. É só isso, tia. Ah, tá. 14 horas matemática e 15 também matemática? É, tia. É isso aí. Beleza. Ok, Murilo. Então, 16 horas não tem mais live, Murilo? Não. Beleza. Ok. Tens. Então, agora, uma outra menina para me ajudar no Enis Day, na quarta-feira. Fala aí pra gente, o Plane é da quarta-feira. Quem é que vai falar aí pra gente? Fala aí pra gente. Fala aí, tia. Uma... Fala aí, tia. Roberta. Fala aí, Roberta. Fala pra gente o Plane. Fala aí pra gente. Uma... Uma e duas horas. Oi, tia. Pode falar. Uma e duas horas tem língua portuguesa. Aham. Pera aí. 13 e 14 língua portuguesa. Beleza. Depois. Aí depois, três horas. Ciências. Ciências. Beleza. E só. Beleza. E só. E só. Pode falar de quinta? Então, agora, de 13 horas e 14 horas língua portuguesa, 15 horas ciências. Beleza. Agora... Eu posso falar de quinta? Que a tia tá alternando, né? Eu posso falar de quinta. Eu posso falar. Pode falar, João Paulo. Somente João Paulo. Deixa eu, João Pedro. Vai lá, João Paulo. Pode falar. Às 13 horas, era história. Às 13 horas era história. É história. História, né? Sim. Beleza. Continua. 14 e 15 horas são matemática. Ah, tá. 14 horas, depois 15 horas também é matemática, né? Sim. Ok. Pera aí. Mais alguma coisa? E 16 é a sua aula. É mesmo. English. Ok. Entendi. Thanks, João Paulo. E agora no Friday, na sexta-feira? Já sei, tia. Tia, pode ser. Já sei. Ana Luíza. Ana Luíza. Ana Luíza, na sexta-feira. É só música. Primeira aula. Só um minutinho. Não dei nada. Ana, repete por gentileza, porque a tia não conseguiu ouvir. Pode falar novamente. Nas 13 horas não tem nada. 13 horas. Pera aí. 13 horas free. Beleza? Na duas horas, aula de música. Música. Ok. Que delícia. Então, o Friday. Acabou? Finish? Aham. Beleza. Só tem que dar certo. Aham. Então, pessoal, vamos observar aqui, hein? Então, nós fizemos aqui o Planner da semana das aulas do quarto ano. Mas no Planner, a gente põe as aulas e nós colocamos também as atividades extras que nós realizamos. Por exemplo, se tem alguém que faz um curso. Ah, se tem alguém que faz uma tarefa de casa que a mãe pede, né? De uma forma que faça todas as vezes naquela semana, naquele dia da semana. Porque às vezes tem casa que tem regra. Igual na casa da tia Cris. Tem um dia que a gente tira eu e meu filho aqui pra dar uma limpeza nos brinquedos. Pra organizar os brinquedos. Então, nós sabemos aqui no meu planejamento que é o dia que eu tiro pra organizar junto com o meu filho os brinquedos dele. Então, tem família que também é assim, né? E como nós... Eu sou assim, tia. Eu sou assim, tia. Todo sábado de manhã a mamãe vai arrumar a casa e eu e meu irmão vamos arrumar o quarto. Às vezes, às vezes, né? Todo dia não, é às vezes. Olha, tô de olho. Ai, acho que eu vou ter que bater um papinho com essa mãe aí, hein? Ai, ai, ai. Brincadeira, Murilo. Mas é isso mesmo. Ajudar a família, ajudar em casa. Aí, nós fizemos o que aí, né? Só um momentinho, só um momentinho. Eu preciso que vocês fechem o microfone. Que a aula não acabou. A tia precisa continuar falando. Bom, aqui nós estamos vendo, ó. Household tools, né? Que são algumas palavras, expressões, melhor dizendo, de ajudar em casa. Organize the toys. É o que o Murilo acabou de dizer pra tia Cris. E que eu disse, organizar os brinquedos. Wash the dishes, né? Que é lavar a louça. Make the bed. O Murilo falou o que ele faz na casa dele. Do the laundry. Ah, normalmente são os adultos, né? Que põem a roupa pra lavar, mas os filhos também podem pôr a roupa já na máquina. Clean the house. Ah, isso aqui, o Murilo falou que na casa dele é todo sábado, né? Organizar, limpar a casa. E aqui, go shopping. Chega um dia que você vai fazer compras. Né? Então, aqui nós estamos vendo algumas expressões. Porque tem planer, tem família, como a tia disse, que no planer, no planejamento da semana, tem algumas dessas atividades aqui. Bom, deixa a tia... Tia. Só um momentinho, pessoal. E falar em tarefa de casa, quando eu tô lá na casa da minha avó, quando tem muita vasilha pra lavar, eu ajudo ela. Uhum, legal. Bom, aqui nós vamos ler uma rotina do Tom, ó. Tom, we climb whole ten. Né? A rotina dele. I go to school from Monday to Friday. On Monday and Wednesday, I have soccer breaks after school. On Tuesdays and Thursdays, I have friend classes. On Fridays, I help my parents with the laundry. On Saturdays, I clean and I organize my bedroom. On Sundays, I usually visit grandma and relax. Every evening, I take all the throws and walk the dog. Aqui é uma rotina do Tom. Ele fala que de segunda a sexta, ele vai pra escola, né? Na segunda e na quarta, ele pratica o tebol, depois das aulas da escola. Na terça e nas quintas, ele faz aula de francês. E na sexta, ele ajuda os pais a lavar a roupa. No sábado, eles organizam a casa e o quarto. E no domingo, ele costuma relaxar, descansar, visitar a avó. E à noite, né? Fazer uma caminhada com dó. Aqui, ele contou em forma de texto a rotina dele. Aqui são os dias da semana que nós vimos. A tia vai explicar agora. Eu vou pedir pra não abrir o microfone. Não levantar a mãozinha agora. Homework. Eu vou explicar a tarefa de casa que estava lá no e-mail que a tia enviou. Tá bom? Quem levantar a mão agora, a tia não vai dar a palavra que agora a tia disse. Que vai explicar a tarefa de casa. A tarefa de casa é a seguinte. Montar um planner numa folha de papel. Ou se por acaso você tiver o seu caderno aí na sua casa. Quem não tiver, vai pegar uma folha de papel A4 ou uma folha de caderno. Você vai colocar lá os dias da semana. Aqui, neste momento. A tia, pode esperar só um pouco? Eu tenho que achar o meu caderno de inglês. Um minuto. Um minuto. Mas aqui a tia não está pedindo o caderno de inglês. A tia não vai aguardar. Eu vou continuar explicando, tá bom? Sempre que... Deu um problema aqui no meu lado. Aí eu entendi caderno. Não, não. Só um momentinho. Presta atenção. Olha só. Aqui, vou explicar novamente. Vou começar aqui. Amor. Amor. Montar um planner numa folha de papel ou no caderno, se tiver aí na sua casa, e personalizar. Este modelo de planner que eu peguei na internet tem seis dias da semana somente. Está faltando aqui o domingo. Você pode montar aí na sua casa. Tia, eu posso imprimir o modelo e depois só escrever? Ok, pode. Tia, eu quero fazer numa folha de chamex, né? Deitado ou em pé? Tanto faz. O que você vai fazer? Vai pegar a folha ou a folha do seu caderno. Vai escrever os dias da semana, incluindo o domingo, tá? Aqui não tem o domingo. Mas aí vocês vão pegar o domingo. Vocês vão colocar, pode fazer enfeitadinha assim. Para cada dia da semana, faz um retângulo ou quadrado, enfeita bonitinho. Igual tem um exemplo aqui, e você vai fazer o seu planner, o seu planejamento da semana, de cada dia. Colocando o que, tia Cris? Colocando. Fecha o microfone por gentileza. O que você vai colocar aqui, tia Cris? Vocês vão colocar as aulas de vocês. E o que vocês fazem a mais? Ah, eu tenho um dia da semana que a minha mãe me leva para jogar futebol, meu pai. Ah, tem um dia da semana em que a minha mãe deixa eu brincar na rua com as crianças, com os vizinhos. Tem um dia da semana que a minha mãe me leva, meus pais me levam para a sorveteria. Então, você pode acrescentar. Tia, eu vou colocar essas informações em inglês ou português? Fique a seu critério. Os dias da semana tem que estar em inglês. Vocês vão pesquisar no dicionário, né? Na internet seguro, os dias da semana. A tia está mostrando aqui os dias da semana. Vocês vão fazer sete quadradinhos, ou sete retângulos. Então, tá? Aí, vocês vão colocar as informações igual nós fizemos agora. O horário, 13 horas. Lembra que nós colocamos? Eu coloquei lá. Segunda-feira, 13 horas. Língua portuguesa. Depois, história. Não sei, não lembro. Mas vocês lembram, vocês sabem, porque vocês têm a agenda aí. Os horários de vocês. Então, para cada quadradinho, vocês vão colocar o que vocês fazem. Pode colocar em português ou em inglês. Tá bom? Mas os dias da semana tem que estar obrigatoriamente em inglês. Tá certo? Tia, essa folha vai ficar onde? Vocês vão me apresentar na próxima live. Eu vou pedir para ver. Certo, pessoal? Ok? O dia da tarefa de casa... Deixa a tia finalizar.